Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso detonado 100% platina do game Resident Evil 2. Estamos aqui no cenário B da Claire, fazendo nota S no modo normal. E o jogo tá pausado porque como é um speedrun, eu tô poupando tempo aqui. Então vamos continuar aqui agora. Finalizamos o vídeo aqui na parte do esgoto. Aqui temos aquela munição da pistola que começamos com a Claire e depois a gente transforma ela em uma espécie de magno. E agora estarei pegando aqui de volta a metralhadora. Vou pegar mais munição dela também, caso tenha aqui. Já pegamos tudo que tinha aqui, agora vamos descer aqui. Sherry, você me ouve? Aqui nós temos essa polvora branca. Vamos seguir agora o caminho até o... Salinha onde tem a puzzle dos fusíveis. Bom, lembre-se que aqui na campanha da Claire temos três zumbis. Não sei o que tá acontecendo, o game tá dando a opção de usar... A faca como defesa, mas não tá... Tem vezes que não dá tempo. Hoje não tô jogando nem um pouco bem. Hoje não tô jogando nem um pouco bem. A moi tá na campanha lá. Oh, pula! É isso aí? Obrigado. Eu vou pegar tudo isso aqui no fim da minha parte aqui. É isso aí? Então eu sou derigir o ativo que precisa de uma parte certa. Nossa! Não sei o que é o que é 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 uma parte 1. Ok, combinação S e ZF. E aqui temos mais munição da GL. Agora vamos descer aqui duas vezes. Aí vai ter uma cutscene que eu estarei pulando, que é a da Claire vendo a Sherry desmaiada na parte ali embaixo. Vou pegar essa arma aqui da Claire, que vamos pegar uma melhoria para ela, já equipe logo de uma vez. Ativem aquele painel, aquela roca ali e venham para cá, esperar a ponte descer. Ok, vamos lá. Bom, aqui temos essa erva azul. Aqui temos esse cofre, que a combinação é 2, 2 e 8. Temos essa melhoria aqui para essa arma e já vamos colocar aqui. Isso aí transforma ela em uma espécie de magno. Aqui nós temos essa erva vermelha, que eu já vou combinar aqui com a azul. Peguem essa manivela aqui. Bom, e aqui nós temos mais um documento, galera, que é o bilhete do Leon. E conseguimos o troféu rato de biblioteca, por termos encontrado todos os documentos do jogo. Se vocês seguiram o detonado certinho, vocês também conseguirem esse troféu agora. Bom, aqui temos três, três bumbis. Tchau. 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 Bom, parece que ele morreu, peguem aqui agora essa erva verde, já ativem isso daqui. Enquanto está abrindo a passagem, vamos seguir por aqui, opa, fui para o lugar errado, aqui embaixo do lado, passando direto. Vamos utilizar isso daqui. Aqui nós encontramos a chave do esgoto. Agora vamos descer aqui. Aqui nós encontramos uma granada de mão. Bom, vai pular um BBD ali do canto, então é o mesmo esquema, eu passo a correr do canto. Aqui nós temos essa erva azul, agora vamos utilizar aqui também essa manivela. Nem sei se é uma manivela ou não, mas essa ferramenta no caso, essa válvula na verdade. Aqui temos mais aquela munição especial. Bom, aqui nós temos essa expansão para o nosso inventário. Vamos eliminar esse zumbi aqui de uma vez. E assim que abrimos a porta, teremos mais dois zumbis aqui para eliminarmos. E assim que abrimos a porta, teremos mais dois. E assim que abrimos a porta, teremos mais dois. E assim que abrimos a porta, teremos mais dois. E assim que abrimos a porta, teremos mais dois. Abrimos a porta, teremos mais dois. O que é que está acontecendo com você? Bom, vamos abrir essa porta usando essa chave aqui. Agora vamos abrir essa porta aqui, apenas para podermos descartar essa chave. Eu não vou voltar na delegacia aqui nesse cenário, vou ficar apenas sem uma melhoria para a metralhadora, mas para poupar tempo mesmo. Às vezes ele meio que buga, ele não abaixa geralmente quando ele fica sem poder subir. Aí quando ele está nessa animação de descer, vocês aproveitem para passar. Vamos lá. Aproveita que ele fica um tempinho parado quando ele faz isso para passar aqui. Agora vamos utilizar a válvula aqui mais uma vez. E agora já podemos descartar aqui essa válvula. Estarei indo agora até o baú apenas para guardar alguns itens e já vamos voltar aqui nessa parte que é a parte mais difícil do jogo. Vamos lá. 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 Bom, eu estarei levando a UGL agora, estarei indo aqui desse jeito, deixa eu só pegar uma cura aqui, caso eu precise. Eu vim pro lugar errado, pessoal, desculpa de novo. Vamos ir pra cá. Ok. Aqui temos essa erva verde. Agora vamos descer aqui. Ele vai ter o Baby D. O esquema de sempre atire enquanto ele estiver levantando, eu cheguei muito perto. Vamos pegar minha faca de volta ou eu vou... Vamos pegar minha faca de volta ou eu vou... Atrair esse zumbi pra cá. Ok. 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 Aqui temos essa erva vermelha que eu já vou combinar aqui com a verde. Peguem aqui a vela de componente eletrônico da Rainha, vela de ignição. normal. Temos essa erva azul. Esse zumbi aqui tá vivo no cenário B. Acho que ele só levanta depois que a gente vai pegar a vela de ignição do rei. Aqui está a vela de ignição do rei, vamos pegar aqui. Já vou examinar também pra... Já facilitar pra depois. Vamos pular aqui. Agora sim ele levantou. Certo? Certo. 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 Bom, agora vamos vir aqui, colocar a vela de ignição do rei, vamos pegar aqui o fuzil de eletrochoque, agora vamos pegar aqui o rei de volta, agora peguem aqui a rainha de volta, vamos vir para cá, coloquem a rainha aqui, coloquem o rei aqui, peguem a rainha aqui de volta, e agora peguem o rei de volta, e agora nós conseguimos já pegar todas as velas de ignição, agora o nosso desafio é voltar, passando aqui por esse caminho de novo, Oh, shit. Bom, não deu tempo de passar certinho na animação dele se abaixando, mas deu certo, consegui escapar aqui sem tomar dano. Agora vamos. Vou completar a puzzle aqui das velas de ignição e já iremos enfrentar o William. Vou deixar o... opa, batei sem querer aqui. Já pegarei todas as velas de ignição, já vou deixar a GL aqui equipada. A metralhadora estarei pegando aqui essa pistola e a munição dela. Bom, galera, estarei deixando meu inventário assim para já irmos para o confronto contra o William. Aqui eu vou pegar essa do cavalo e já vou... Agora que o cavalo fica aqui... Aqui ficou o cavalo. Aqui vai ficar... A torre. E o peão já está no lugar certo aqui. No lugar do cavalo que vai ficar o rei. O bispo que está aqui. Vamos colocá-lo aqui. E aqui fica a rainha. Estarei indo com o baú desse jeito. Com o baú não, com o inventário. Deixa eu pegar a munição ácida que é útil contra ele. Esqueci de pegar aqui. Não vou levar muita não, não precisa. Aqui temos essa erva azul. Aqui na frente temos essa erva verde. Aqui temos essa erva vermelha. E aqui temos que acender esses três últimos. Agora vamos aqui em direção à porta. E galera, na versão PS5 eu nunca consigo ficar aqui sem tomar pelo menos o dano dele. Vamos ver se dessa erva vai dar certo. Mas o local ideal para não receber não dele é aqui onde eu estou. Agora ele vai começar a derrubar a porta e quando derrubar vamos passar alguma vez. Vamos para cá que ele vai vir com tudo atrás da gente. Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiramente vou começar usando a AGL aqui. Vamos lá, vamos lá. Tentarei atrair ele mais para cá. Vamos tentar acertar esse olho dele mais aqui. É onde ele... Vamos ver se vai... Já vamos matá-lo aqui com esse... Bom, ainda não foi o suficiente para matá-lo, mas agora a próxima vez que a gente vai derrubar você já vai. E os armas aqui acho que vai ser o suficiente. Ok, agora é hora de ir para um enquadro. Desculpe, Sherry. Isso vai levar para sempre. Na verdade vamos para o encontro da Sherry. E agora vamos até o bondinho para ir para a última área do jogo. Desculpe, Sherry. Você vai ficar bem. Estamos quase lá, Sherry. Estamos quase lá. Bom, carro de cabelo. Ok, eu melhor vou ver tudo. Não tem que voltar. Agora vamos apenas, já começou a animação aqui, já podemos cortar. E agora vamos aqui em direção ao laboratório. Estou dando tratamento para você. Espere, Sherry. Tudo bem. Para безопас a segurança, você pode ficar fechado até as fronteiras fiam puentá-se. Para безопас a segurança, você pode ficar fechado até as fronteiras fiam puentá-se. Bem-vindos ao Ness, aproveitem sua visita. Bom, vamos ir por aqui. Eu já estaria organizando o inventário aqui para continuarmos aqui o jogo. Estou levando fuzil de eletra-choque, que eu já vou pegar o mapa aqui. Ah, valeu. Estou levando fuzil de eletra-choque, que eu já vou pegar o mapa aqui. melhoria para ele. Nessa parte do laboratório vamos utilizar bastante dele com aquelas plantas. Bom, peguem ali a pólvora, peguem aqui a missão para o fuzil de eletrochoque, já corram aqui, suam uma escada antes que o zumbi pegue vocês. Aqui temos essa pólvora grande, aqui temos mais uma faca. Bom que temos mais munição de IGL e aqui nós temos a melhoria aqui para o fuzil de eletrochoque. Aqui nós temos a pulseira azul, agora vamos sair por aqui. Bom, no cenário B a gente pega isso daqui antes do... bem antes do que no cenário A. Agora vamos voltar lá apenas para pegar a última expansão por inventário que teremos aqui. Eu não peguei a que tem na delegacia, uma outra que tinha na delegacia para pegar porque leva muito tempo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A combinação, a frequência aqui vai ser OSS. Aqui está a última expansão do inventário, vamos sair daqui agora. Aqui vem aqui para poder utilizar a ponte. Agora vamos ativar aqui. Aqui temos essa erva verde, aqui nós vamos ter uma pólvora. Então vou levar a metralhadura nessa parte. Chegando aqui vocês já equipem por causa da planta que tem aqui. Aqui temos uma pólvora branca. Vamos eliminar essa planta aqui. Aqui temos essa granada flash. Aqui nós pegamos o recipiente para fazermos o veneno que vai matar a planta. E aqui nós temos que fazer o código. O código que no caso vai ser esse daqui, esse daqui, esse daqui e por fim esse daqui. Agora vamos fazer o outro código aqui, que vai ser esse daqui, esse daqui e esse daqui. Desculpa aí pelo engano, confundi com o símbolo ali. Agora vamos descer ele aqui. Vamos pegar aqui essa erva vermelha. Aqui nós temos mais uma pólvora grande. Aqui nós temos mais uma granada. Agora vamos colocar o recipiente aqui. Ok, agora vamos apertar aqui o azul. Agora o vermelho. De novo. E agora o verde. Vamos completar aqui. Esse daqui. Agora o azul de novo. O vermelho de novo. E o verde de novo para enchermos. Esse daqui. Agora o azul de novo. O vermelho novamente. E por fim o verde. É azul, vermelho, verde. Azul, vermelho, verde. E azul, vermelho, verde. Três vezes. Já completamos essa puzzle aqui. Pegamos aqui. Fizemos já a fórmula para destruirmos a planta. E agora teremos apenas que congelá-la aqui. Aqui nós temos mais uma pólvora grande. Temos mais uma edição de GL. Temos mais uma edição de GL. O que? Fizemos cada pessoaWH где? E tariffs pouquinho? Uma metalra. E a Wi-Fi não tem uma abertura. Tem mais slapalização até hoje. Es Pronto, agora falta eliminarmos apenas esse daqui, aqui a frequência vai ser o RF. Prontinho, agora podemos vir aqui, agora vamos descer aqueles dois leakers ali, que já é costume, mas já podemos vir aqui direto, como já ligamos aqui a energia. Aqui temos mais uma pólvora, agora vamos aqui congelar essa fórmula para podermos eliminar a planta. Pronto. 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 Bom, lembre-se que temos leakers aqui, não corram. Estaria até a sala segura Para pegar Alguns itens que temos aqui Colocar mais alguns itens de defesa No inventário Por causa das plantas Colocar mais alguns itens de defesa Bom, estarei indo com ele assim Com vários itens de defesa Deixa eu só pegar essa munição Aqui, eu acredito que tenha também Mais uma faca dessa Se eu não me engano aqui tinha mais munição Daquela de choque Mas acho que não tem não Deve estar me confundindo mesmo É, não tem mesmo Agora vamos seguir aqui Jesus Vamos colocar agora a fórmula aqui Bom, peguei aqui essa erva Azul Agora vamos pegar aqui A credencial roxa Para Para a pulseira Bom, e agora temos apenas Que fugir aqui das plantas Pelo menos aqui não tem o Mr. X Com a Claire Cuidado que tem essa aqui dentro Quando a gente volta Façam correndo Que as vezes Ela não te agarra Mas se elas te agarrarem Lembre-se de pegar Bastante item de defesa Agora com a credencial roxa em mãos Já podemos Acessar a última parte Que faltava Agora eu estou com 2 horas e 4 minutos De gameplay Temos que terminar em menos de 3 horas Então estamos com o tempo Não é o melhor tempo do mundo, claro Mas O importante é que conseguimos Fazer no tempo certo Para o troféu Bom, e aqui a frequência É a WS Vamos Examinar aqui Colocar essa combinação Será que a frequência Na verdade Agora já podemos descartar isso daqui Agora eu estarei pegando aqui A betralhadora A GL Colocar essa combinação Agora eu estou com o tempo de avaliação Agora eu estou com o tempo de avaliação Nós estaríamos com o inventário mais ou menos pronto aqui para inventarmos o Willian de novo. Aqui temos outra erva azul. Aqui temos mais uma pólvora branca. O que é isso? Não, não. 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 Diga a Deus. O agente antivíral. Tem que voltar com a Sherry. Olha o que temos essa... Pálvora grande. Aqui temos essa pólvora de qualidade que eu já vou combinar aqui para fazer munição de metralhadora. Temos essa erva vermelha que eu estarei combinando aqui também já. E... Estarei guardando aqui algumas coisas agora. E estarei pegando granadas de mão. Estarei levando três. Eu não vou levar pistola. E estarei fabricando mais munições... de metralhadora. E... também munição ácida que é bom estar levando contra o Willian. bem eficaz contra ele também. Estarei pegando uma pólvora grande e... uma pólvora normal que fabrica cinco. de novo. Estarei fazendo mais um aqui. Estarei pegando grausão. Um público separou. Envieixed ele, Bom pessoal, eu estarei indo com o inventário desse jeito, recomendo que vocês salvem aqui, caso vocês tenham problema de morrer, vocês estejam carregando o jogo, porque se vocês morrem e apertam continuar, o jogo vai contar o tempo que você jogou até morrer, então isso pode prejudicar aí a speedrun de vocês. E deixa só eu, só me curar aqui para já começar a campanha no verde mesmo. Porque a clef fica um pouco mais rápida quando está com a vida cheia, pelo menos é o que parece para mim. Estarei usando bastante a GL aqui, no início. Cuidado que um golpe dele já fica no vermelho. É bom usar essa erva, as três combinadas, que servem continuidade por um tempo. E aí E aí O que é isso? Espera aí, tenta pegar alguma coisa para jogar em mim. Deixa eu recurar aqui logo. Vou botar apenas o olho da perna dele agora. Vamos lá. 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 Eu quero ver que aqui com a Claire, nós temos aquelas plantas para derrotar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos descer aqui. Pô, agora a Sherry vai abrir a porta pra gente. E teremos três plantas pra matarmos aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, apareceram apenas duas. Vamos continuar seguindo aqui. Tchau. 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 Vamos colocar a bateria aqui, vai ter outra animação que eu também estarei cortando. Peguem essa arma aqui. E aqui vamos enfrentar o William pela última vez, então temos que derrotá-lo antes que o tempo terminar. Aquele mesmo esquema, o William dele fazer esse golpe aqui, geralmente fica no canto, mas nos cantos do trem ele não te acerta com muita facilidade. Quando ele fazer isso, ficar subindo ali, tentem ficar mais aqui nesses cantos. Não, não, não. Não, não. Sur even Ele não deve matar! aqui dentro deixa eu usar uma cura aqui de novo o 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 Agora vou jogar a Granada do Vieté até ele morrer, cortar todas as animações e aqui já vamos enfrentar a última forma do William. Vamos até o final. Espero que você goste de fazer as caixas, porque eu tenho muito mais. Pronto galera, finalizamos aqui o jogo e conseguimos o troféu a heroína imbatível por termos conseguido nota S com a Claire. Terminamos o jogo em 2 horas e 26 minutos. Então, no próximo vídeo já estaremos fazendo a campanha no modo intenso. Então, vejo vocês no próximo vídeo galera, um grande abraço para todos vocês. Caso vocês não estejam inscritos no canal, peço que vocês se inscrevam, que assim vocês estarão me ajudando bastante a continuar aqui com o meu trabalho. No próximo vídeo então a gente dá continuidade que é o detonado galera, um grande abraço para todos vocês, valeu e até mais!